E era bons assuntos e pisos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tô de Origem. Hoje estamos aqui para mais um vídeo com a Raia Tousa e como vocês viram no vídeo anterior andamos aqui a desmontar a motinha para 1. Repar na encarnagens, 2. Trocar o líquido refrigerante que já está porque eu tive que fazer isto lá fora a oitava de noite e não ia estar a gravar. Portanto, líquido refrigerante todo novo no radiador, lavei o circuito todo, etc. Meti o líquido refrigerante direitinho, queria apagar a moto para ela aquecer um bocadinho para fazermos a purga e essas coisas todas, só que digamos que a moto continua a não pegar. Portanto, continuamos a ter problemas das duas, uma, ou do motor de arranque ou da bateria. A bateria ficou aqui a carregar enquanto eu fui a jantar, tal e coisa, estamos aqui de 13.3 volts, vamos experimentar a ligá-la, mas eu não tenho muita esperança, começo a achar mesmo que é o motor de arranque. Pá, eu não tenho a certeza porquê, porque ela sempre pegou bem. E isto é que me faz pensar um bocadinho, será que é a bateria? Mas o gajo já deu aqui com o booster, já pôs a bateria a carregar, já tentamos com a bateria da outra moto, portanto, quase certeza que neste ponto tem que ser um motor de arranque, não pode ser a bateria. Pá, e qual é o mal? O mal é que o motor de arranque é extremamente caro, acho que são à volta de 200 paus. Podemos trocar só as escovas, sim, mas temos na mesma que chegar até o motor de arranque. É isso que vamos tentar de alguma forma fazer neste vídeo. Antes disso eu vou tentar pegar a moto, se ela pegar este vídeo vai ser só montar as cartagens ao sítio e está feito, e também eu vou trabalhar com ela, se não será tentar desmontar, chegar ao motor de arranque e desmontar o possível, tentarmos ver como é que vamos tirar o motor de arranque dali e vermos depois se conseguimos então fazermos nós a troca das escovas, essas coisas todas, eu nunca fiz nada disso, mas não é impossível de eu fazer certamente, acho que não preciso de nenhuma ferramenta especial, por isso não há nada como ver nos vídeos no YouTube ou falar com alguém que já tenha feito e tentar fazer esse processo. Portanto, vamos aqui tentar a nossa sorte e tentar ligar a motinha primeiro e só depois então partir para o desmontão-se, não é? Ora bem, puxar aqui, on, ok? Isto está ao ar aberto. Ela roda, só que ela, eu não sei se ela roda que chega ou assim, a realidade é que ela roda, ok? Só que não é o suficiente, ela não pega. Por algum motivo não é suficiente que ela não pegue a bicha, porque ela está a rodar e se não há dúvida nenhuma, está com o ar aberto, tal e coisa, pá, deveria estar a pegar, não é? E agora já está a começar a perder a força e a bateria. Eu acho que o problema não será realmente a bateria de alguma forma, pá, isto é muito estranho este diagnóstico. Olha! Ouviram? Começou a rodar totelo rápido e depois fez um pau e não fez mais nada. E neste momento deixamos de ter muito arranco. Portanto, ok. Acho que neste ponto já temos mais ou menos noção de qual será o nosso problema, não é? Ok. Neste ponto acho que já temos noção que o nosso problema está mais propriamente no motor de arranque do que propriamente na bateria, infelizmente, não é? Portanto, mãos à obra, vamos desmontar. Temos aí muita coisa para desmontar pela frente, mas vai ter que ser. Isto não é um trabalho assim tão fácil quanto isso, mas vamos ver o que é que é preciso para o fazer. Vamos primeiro tirar a bateria, desengatar a bateria, deixar a bateria a carregar aqui num canto porque vamos precisar a bateria carregada na mesma para a frente. Depois temos que levantar o depósito que já está todo desapertado, porque eu não cheguei a apertar da outra vez. Desapertar o depósito não é preciso, é só levantá-lo, deixar-lo levantado e tentar ver como é que vamos ter acesso ao motor de arranque que será por ali o acesso ao GUROS e ver o que é que podemos fazer. Portanto, vamos a isto. Chega-se chispas. Opa! Dá para nós tirar a bateria fora. Ora bem, como vocês podem ver, o metodarranco já anda aqui para trás e para a frente. Eu estava a desmontar isto tudo aqui, só que agora fiquei a pensar se ele não sairia por trás, porque se calhar sai. Eu, para o desmontar, tive que tirar dois parafusos que ele leva. Ali, basicamente, vocês não conseguem ver nada, mas eu também não. Eu estava a dizer antes do depósito em surto de seco a música. Onde está ali aquele ligadorzito? É ali, era ali que ele estava preso, ali e depois outro parafuso do outro lado, que eu não consegui pôr o requete, não estava a conseguir pôr o requete de todo. Lá consegui metê-lo e rodar um bocadinho e esse bocadinho foi suficiente para depois conseguir desapertá-lo à mão. Eu estava agora aqui a ver se ele, por acaso, não sairia por este lado, mas... Não tenho assim muitas esperanças, não sei porquê. Era bom que ele saísse, não era para não ter que desmontar aquilo tudo, mas vou ter que desmontar aquilo tudo, porque é uma moto e é todo compacto e apesar dela ser grande e gorda, tem aqui o 1300 aqui debaixo, cheio de coisinhas e mais coisinhas à volta e não sei o que, não sei o que mais e como tal, pronto, é o que se espera, não é? É uma moto. Vamos continuar a desmontar mais um bocadinho. Ok, pessoal, temos um botãozinho de arranque fora. Vamos agora aqui arranjar uma bancadazinha para trabalharmos à vontade, para o abrirmos e vermos como é que isto estará por dentro, porque certamente não estará em bom estado, não é? O botão de arranque completo é muito caro, mas as bobinagens e isso acho que não são assim tão caras quanto isso, ou até mesmo mandarmos para algum lado, não tenho a certeza, vou ver a melhor solução, mas primeiro vamos abrir e ver como é que isto é. Está aqui tudo partido, e caralho. Está aqui cheio de bocadinhos de metal, eu acho que nós não vamos ter muita sorte a reparar isto. Está aqui cheio de bocadinhos de metal, etc. Está aqui, é. Aqui qualquer coisa que está mal, que não está bem. Não, está aqui partido em algum lado. Está cheio de bocadinhos de metal e se partiu aqui alguma coisa, de certeza. São um bocadinhos aqui disto basicamente, que partiu ali. É, está tudo desfeito estas pastilhas. Será que isto está só para limpar, manter esta parte aqui e trocar só estas pastilhas basicamente? Eu não sei, não percebo muito da poda. Eu acho que vou mandar ver o motor de arranque novo, não sei porquê pessoal, só chegar ali e meter, e é garantido que funciona. Ok, quer mais dinheiro, é caro, mas se calhar vai ser a nossa melhor solução. Portanto, esperem pelo desenrolar disto, ao longo do vídeo, que para mim, se calhar, vão ser anos, meses, dias, para vocês vai ser apenas momentos, instantes. Portanto, vamos montar isto mais ou menos ao círculo, e ver o que é que a casa gana. Portanto, agora, ainda sabes montar Gabriel. Gabriel, sabes montar isto ainda, Gabriel? Oh shit, irigou a quê? Ah, quieta! Oh, sério, lá para a carreira, a câmara. Bom dia, meus lindos! Isto que é como quem diz que estamos aqui a continuar um vídeo que já tem pai a um mês, portanto, eu já estou mais velho, já aconteceu tanta coisa depois disto, meu Deus, quer dizer, não sei se estou mais velho, é assim, estou sempre mais velho uns dias e umas horas, quanto mais não seja, não é? Não sei se, bom dia, está aqui o Gui, o Gui no meio da luz, e também está para ir o Daniel, mas já se foi embora. És o quem? Essa filhada grandessíssima! Chuta no cu, patada no cu. Sal! O Gui tem ali o motor de arranque na mão, na minha motorizada, trazido diretamente da China pelo Gui, o Gui foi de feiras para a China e trouxe o motor de arranque. Muito bem, eu adoro sempre bem. Não sei o que é, mas está aqui um carro a fazer grande barulho. Motor de arranque, noobinho em folha, ok? Top Xuxa Megalife, vamos montar esta bagaça ao sítio, e vamos ver se a moto pega. É a dela que não pega. Luís, mostrará o motor de arranque velho. E o motor de arranque novo, mas o Gui já o montou ao sítio, e é muito rápido. Está novo, está pronto. Auto e the old, a new and the new. Este é o novo, da denso, para quem não sabe. Claro que o velho é da denso, por isso o velho durou estes anos todos. O novo vai durar tipo, sei lá, hoje. Três dias. Ontem, hoje e amanhã. É assim, bonito é, bonito chaco. Vamos montá-lo ao sítio. Para montá-lo ao sítio, é aquele filme do caraças do costume, não é? Montar aqui o depósito, ali pela frente, que anda pescado, lá vai ter que sair. Mas, vamos a isso. Very good, very nice. Desmontar aqui outra vez a tampa toda, o caraças, desmontar esta bagaça toda, ele tem que entrar ali por trás, para vir para aqui. É um dos filmes, mas vai ter que acontecer. Vamos a isso. Estás um mecânico feito? Mano, eu estou um mecânico perfeito. É isso. Perfeito. Vamos lá. Coná. Coná. Que lindo. Lindo, lindo. Coná, coná. Ai, que fofinho. Olha aqui como elas se fazem. Olha aqui como elas se fazem. Agora chega. Anda. Ui, olha para ele ontem à noite. Tem que tirar a barriguinha. Quieta, bêbada. Mano, tu vais me dar muita pressão. Sabes que tu gravas nos momentos em que eu estou a fazer coisas estúpidas e depois as coisas simples fazem-me parecer um gajo boé tipo o... Gandanabo. Ah, pois aí, sou eu. Olha, não aperta, não enrosca a ponta. Já vem empenada, a puta da porca. Vem com um empeno. Vamos ter que mandar a porca para retificar. Eu sempre quis mandar uma porca para retificar. Amigos, na vida, nunca tenta retificar porcas. Elas vão retinar porcas. Isto não é sobre... Isto não é sobre carros. Isto é sobre motos ou estupro. Isto é um abuso, é mesmo nada. Estas mesas no TikTok funcionam melhor. No YouTube o pessoal não percebe. Vocês não me entendem. Não estão deprimidos. Deviam estar deprimidos para entender estas piadas. Não é preciso de uma chave. Deixa o caralho. Eu sou deprimido. Tu és deprimido. Não, não o TikTok. Agora é a parte fixe. É tipo decor e salteado. Tens que acertar lá. Que manuca. Porque a Suzuki não quis fazer... Pode fazer um jantar antes ou assim? Eu meto logo assim a mãozinha cheia de flores lá dentro. Porque eu trabalho num boticário. Um boticário. Sabes que eu gosto daqueles ângulos xuxos. Olha o pessoal lá ver que eu sou lindo, mano. Ainda descobrem. Depois começa-me a dar mais valor. Quando eu morrer. Estás a dizer bem deprimido. Estou contigo. É normal. És um gajo deprimido. Bom dia a dia. Esta merda é um nojo, mano. GXR. 1. 30. R. Assim que é rara coisa que não segui. Um acho que já está apontado. Ok? E o outro há de ficar. Xuxa droga. Mexânico? E aí, o a Mexânico, mano? Yes. Não. Não. Não, não. Motorcycles ou o que é? Espeta lá. Espeta. Espeta lá. Espeta lá. Espeta lá. Estou a espetá-la. Troca, troca. Troca, troca, troca. Troca, troca na heaven's door. This is the derradeiro momento. De rotatings, momentings. Queres puxar? Está neutro. Queres puxar? Queres puxar? Queres puxar? Queres puxar? Oh, minha gente. Vês? Assim, como só vieste gravar, quando já está, o pessoal deve pensar, ela é mesmo bomba para a carnagem, assim, ninguém viu as figuras da teira quando ia fazer, tipo, meter aqui por fora, porque mete aqui por dentro, ok, já entrou, filha da puta, mete aqui por dentro e aquele e tal, por fora, filha da gandassíssima. Olha aí para o carnários. Olha aí para o boda-se. Olha aí para o filho, low and slow, olha o filho. Até raspa. Tem aqui um suporte. É só você tem aqui um suporte. Está na dabro. Tem aqui um suporte que eu não sei de onde é que ele é. Eu vou montar com a tua música. Eu vou pegar duas edições sem me dedicar. Transição! Mas onde é que vou fazer a transição? Só do teu trabalho, não sei? É? Só do teu trabalho, editar. É mais o problema de aturar do que o problema de meditar. Tranquilo, eu já passo tudo aqui. Mano, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é só passar por água para não passar muito mal. E está feito. É. Vamos almoçar. Vamos, vamos almoçar. Seja fome. Sim. Vamos almoçar daí a luz agora. Alguma coisa que está mal não está bem. Meti os portos por baixo. Meti os portos por no sítio. Ok. Digam todos comigo ao mesmo tempo. Aleixado! Aleixado! Mãe! Seis amados! Isso é o bote, mãe. Retire, retire! É feliz que o almoçou. É da ao bote, mãe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E bem, meus queridos, quero-me despedir aqui de vocês neste vídeo gravado ao longo para aí de 2 meses. Finalmente temos a nossa Ayabusa pronta. Está aqui pronto a rolar. Vou circular com ela agora. Vai dar jeito de caraças para ir trabalhar. Já tenho feito uma falta do caraças. E agora vou finalmente dar-lhe uso. Entretanto, a moto está possivelmente para venda, como vocês sabem. Se alguém tiver interesse nele, manda mensagem. Não estou com vontade de vender nem com pressa de vender. Mas se aparecer algum interessado de ter o valor que estou tendo, são 6.500 euros que eu estou a pedir por ela. Posso mandar a lista de material, etc. Mas não é que eu esteja propriamente muito com vontade de vender nem com pressa de vender. Portanto, mandem mensagem só mesmo se quiserem. Não vale a pena negociar valores porque, menos que isso, não tenho interesse. Prefiro andar com ela. Entretanto, vai voltar a circular. Motovlog dizia isso em breve. Por isso, esperem por esse conteúdo de volta aqui no canal. E a ver se fazemos uma viagenzinha com esta moto. Está planeado este ano, mais para o final do ano, se eu ainda tiver a moto, se eu não chegar a vender a moto, está planeado pelo menos fazer a Nacional 2 com ela. Irmos até o Algarve nesta bicha. Vai ser engraçado, de certeza. E é isso. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau e adeus. Fui.